Então esse é o gravador natural e pode ver que está em ótimo estado de conservação. Funciona tanto em fonte ligada na tomada, que é o caso aqui, como com bombilha. Tem entrada para microfone e entrada para fone de ouvido. Aqui eu estou usando um microfone. Está na posição ON. Esse microfone tem uma emenda aqui no cabo. Eu não vou mexer para não poder piorar a situação. Então o que acontece? Eu vou fazer uma gravação no microfone, mas pode vir a falhar. Então o cliente já está ciente que devido a esse problema de mau contato no microfone, ele pode causar alguma interferência. Funções de ir para frente, ir para trás, parar, reproduzir. A fita é virgem, acho que não tem nada. Parar, ejetar. Vou colocar tudo, ok. Cachei. Vou gravar. Aqui eu estou usando o microfone. Alô, um, dois, teste. Um, dois, teste. Testando o microfone. Alô, um, dois. Um, dois, um, dois. Não é o condenser, é o microfone que está na minha mão. Provavelmente pode ter falhado alguma coisa devido ao problema do cabo que eu falei. Volto um pouquinho. Um, dois, teste. Um, dois, teste. Testando o microfone. Alô, um, dois. Um, dois, um, dois. Não é o condenser, é o microfone que está na minha mão. Provavelmente pode ter falhado alguma coisa devido ao problema do cabo que eu falei. O volume que eu controlei agora aqui, a gravação no final saiu perfeito. Um, dois, teste. Agora eu vou gravar no condenser. Está gravando. O condenser é um gravador de som ambiente. Pode ser que saia um pouco mais baixo. Vou tentar aumentar o volume aqui embaixo. Então o volume é aqui, olha. Alô, alô, alô. Então, parei. Me parece que ficou bem baixado. Olha aí. Um, dois, teste. Está gravando. O microfone condenser. Ele dá uma falhinha. O cliente já está ciente que no condenser ele não está tão legal. No microfone, sim. Ah, na verdade, deixei em um. Então, vou dar um off aqui. Acho que é isso. Vamos lá. Vou tirar o microfone. Agora sim, vou gravar no condenser. Alô, alô. Um, dois, um, dois. Eu havia esquecido de tirar o microfone. Então, estava ligado o microfone, na verdade. Agora está o condenser. Está bem baixinho. Então, aqui eu estou escutando, mas está bem baixa a gravação, tá? Alô, alô, um, dois, um, dois. Eu havia esquecido de tirar o microfone. Opa. Então, estava ligado o microfone, na verdade. Agora está o condenser. Não, então está tudo ok. A gravação foi toda perfeita. Vocês viram? Por A mais B aqui, mostrei, provei. A gravação no microfone e a gravação no condenser, ok? Esse é o item que eu estou vendendo. Aqui eu vou dar um stop novamente. Está muito bem conservado. Aqui o produto, ó. Controle de volume. O item, por ser antigo, está muito legal, tá? O departimento de pilhas não tem zinabe. Está tudo ok. Vai junto esse cabo de AC para ser ligado em tomada. Eu acho que é uma opção mais legal, porque a pilha acaba comendo muita energia e não tem necessidade. Muito obrigado. Boas compras.